Olha só, rapaziada, não tem muito mistério aqui. Vamos falar hoje da maior brasileira de 2021. Ah, mas estamos em julho. Foda-se! Raíssa Leal, a fadinha... Ela pica! Simplesmente uma garota de 13 anos que é querida pelo Brasil inteiro. Nem tem ideia porque ela é uma criança. Ela é uma criança! Mas é uma criança absolutamente pica! Vamos mostrar os melhores vídeos, stories, vídeos engraçados, emocionantes, da fadinha. E entender por que ela é esse fenômeno todo. Obviamente não vai mostrar nada aqui das provas que ela ganhou. Porque eu não quero tomar um strike e perder a porra do canal, né? Porque o Comitê Olímpico Internacional tá aí de olho. Tá aí de olho. É só botar um segundinho dela andando de skate em Tóquio e acabou. É strike, é prisão e se vai, mundo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. É tudo nosso. Fadinha, eu te amo pra caralho. Por exemplo, quem não viu isso aqui é maluco. Todo mundo já viu isso porque a Globo já colocou isso aqui em todas as reportagens possíveis. É um negócio... É um esporte espetacular de 2015 em que ela fala que o sonho dela é conhecer a Letícia Buffoni. Letícia Buffoni que ficou de fora pra ela entrar. E ela vai às lágrimas quando conhece a Letícia Buffoni. Isso aqui quem não fica emocionado já não tem mais nada que bate no peito. É um peito louco. Você se olhou um dia pro skate e falou, eu quero andar nisso aqui? O amigo do meu pai tava andando de patins. Ele me mostrou patins. Que fofo, Nilda. O tininin. Aí eu falei pro pai comprar pra mim. Aí eu pensava que não. Depois de uma semana ele comprou o skate. Aí ele mostrou pra mim. Aí eu queria andar. Ah, ela queria patins. E o pai comprou... Caralho, irmão. Que herói nacional que você é, hein, pai. Porra, irmão. Caralho. Puta que pariu. Aí foi embora. Ele não quis mais, aí eu continuei. Bom, agora a gente quer saber o seguinte. Você muito quer conhecer a Letícia? Quero. É o seu sonho? É. Então é o seguinte. O dia da criança é amanhã, mas a gente vai antecipar o seu presente do dia das crianças, né, Flávio? Acho que é justo. O que você acha, Raíssa? Podemos? Trazer o presente do dia das crianças antes do dia das crianças? É amanhã, mas já pode começar hoje? Pode, né? E ela em choque, né? E ela aqui, ó. Não vou me mexer porque eu não acho que é verdade. Eu não acho que é verdade. Eu não vou me mexer aqui. A gente tem uma surpresa pra você. Podemos trazer essa surpresa? Ela dá um gruído. A melhor skatista do mundo. Letícia, com fone. Por favor. Vem cá, Letícia. Chega, mano. Olha aí. Dá um abraço aqui. E ela de padinho, mano. Tá feliz? Que fofa. Letícia, era o sonho da vida dela conhecer você. Por isso que eu vim. Por isso que eu saí das minhas férias. Pô, ficou emocionado, mano. Deixa eu segurar. Olha, gente. Que bonitinha. Ela tá... Cara, eu já... Eu não liguei, cara. Ai, meu Deus. Eu já vi essa porra 200 vezes, mas não tem como. É muito absurdo, cara. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Toma aqui, toma aqui, Flávio. Segura aqui. Que todo mundo tá se emocionado aqui. Semana passada, né, que você ganhou o equivalente ao Mundial de Street. Isso, foi semana passada que eu tava em Chicago e competi o Street League. E, ó, campeã. Você deu sorte. Trazendo aqui energia pra você depois, né, Raíssa? Daqui a pouco é você. Sorte. Eu vi a sua mensagem que você queria ver eu ganhar. Eu fui lá e ganhei, tá vendo? Tá vendo? Que bacana, Raíssa. Você deu sorte pra ela, tá vendo? Que linda. Olha, é o seguinte, gente. Eu vou pedir pra vocês continuarem aqui com a gente, viu? Tá maluco? Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo, cara. Seis anos depois, a melhor do mundo. Tava na final com ela e ela foi melhor que a melhor do mundo, pô. Ela virou a melhor do mundo seis anos, três anos de idade. Ah, irmão, não tem como. É inacreditável. Rapaziada, tô gravando isso aqui dia 26 do sete. Dez e cinco da noite. Eu acordei hoje e ela tinha três milhões de seguidores. Eu não sei quanto era antes da prova lá. Ela está com cinco ponto dois milhões. Então de... Eu acordei aqui, olha. De dez da manhã. De dez da manhã às dez da noite, ela ganhou dois milhões e duzentos mil seguidores. É inacreditável. E é pouco. E é pouco. Era pra estar vinte e oito milhões. Vamos ver os stories dela. Um dia depois de ganhar a prata olímpica com treze anos de idade. Peguei o celular agora, minha gente. Olha aí. Ó, ó. Gente, é o Arex. O nome dele é Arex, por causa que... Caralho, ela fala como se fosse um brinquedo. E é uma medalha olímpica. Arena, que foi a pista do skate, foi Ari... Ariak. Ariak. O nome dele é Ariak, na verdade, mas como eu não consigo lembrar. Como vocês puderam ver, né? Coloquei o nome dele de Arex. Mas aqui, ó. Arex. Medalha. Medalha. Cara, eu já tive a mesma reação de... Ih, caralho. Meu Deus. Com uma bola de futebol. Ela está tendo essa reação. De novo aqui, é bom frisar, né? Com uma medalha olímpica. Estamos chegando no três milhões. Muito bem, muito obrigado. Ó, comendo aqui, ó. Arroz e feijão. Coisa boa. Let's go. Quando você vê uma postagem sua, antiga, do Orkut, do Facebook, lá de 2012, aí tu fala, caralho, olha que essa criança... Ela vai olhar pra isso, falando, puta, olha essa criança do caralho. Com uma medalha olímpica no peito. E aí eu gosto de frisar aqui que ela chama o Tony Hawk. O Tony Hawk. Do videogame. Do skate. O cara. O cara. O cara que é a personificação do skate. Ela chama o cara de Tio Toninho. Ou Tonizinho. É a intimidade do... É um tio pra ela. É um tio. Tio. Tonizinho. Hey, hi. Thanks for that clips. Really dang? Yeah, thanks. Good. Nice to see you. Tonizinho. Hey, hi. Thanks for that clips. Really dang? Yeah, thanks. Good. Yeah, thanks. Tonizinho. Tava louco, né? Muito bem. E aí, chegou o meu conhecimento. Que no dia 8 de setembro de 2015. De 2015, quando ela viralizou, quando ela foi conhecida. O próprio Tony Hawk falou. Eu não sei nada sobre isso, mas é incrível. Um real flip de conto de fadas no Brasil por Raíssa Leal. E aí é o vídeo extremamente famoso dela. Esse vídeo aqui também é brincadeira, viu? Caiu. Vestido de fada. Pum, caiu de novo. Agora o bagulho vai ficar doido. Toma. Tuf. Tuf. Tá, maluco. Mulher. Ela é um absurdo. E eu acho que é melhor ainda, pra quem não entende de skate, tipo eu. Porque isso aqui, pra mim, já é coisa de gênio absurdo. Sendo que não deve ser um bagulho inacreditável. Mas pra mim, já é um bagulho, tipo assim, que o Pelé do skate faria. E aí ela tá vestida de fada, uma criança de, sei lá, 10 anos de idade. 8 anos de idade. Porra, fazendo... Porra, irmão. Tuf. Mulher que é inacreditável. Eu fico muito chocado, mano. Quem compartilhou isso foi o tio Toninho. Porra, vai tomar. Ai, aqui, ó. Eu no stories do Toninho. Entendeu? Com a parada. É isso que é loucura pra mim. Qual é o nome daquele esporte do cavalinho? Aí tem esse story aqui, ó. Zerei a vida. Esquece. Por que que ela zerou a vida? Porque um cara chamado Pelé... Pelé, mulher. Pelé postou no feed dele. Era uma vez uma menina que amava o seu skate e tinha um sonho. E assim começa um verdadeiro conto de fadas. Que fez todos os brasileiros sorrirem hoje. Raíssa Léo Skate. Você me enche de orgulho. Você é realmente uma fadinha que nos faz acreditar que até os sonhos mais difíceis podem ser na realidade. Ai, irmão. Poderia fazer um comentário engraçado, mas eu fico emocionado de verdade, mano. Puta que pariu. Ela... Nossa senhora. Ela tem essa coisa da fada de ser uma coisa de... Caraca, conto de fadas. Só torna o negócio mais espetacular ainda, pô. Pessoal, já estamos aqui. Ela com os brinquedos de pelúcia. É uma... É uma medalhista olímpica, Maria. Sério, eu vou sonhar com esse galerinha. Tanto isso que já ouvi. Estamos aqui com os integrantes da família... Da... Da cama de papelão. Estamos aqui, Erex. Em primeiro lugar. Bolenda. Em terceiro. E... Ginga. Que no caso é o Heitor. Em segundo lugar. Segunda posição. E ó... Quando eu vi pela primeira vez... Ou o Erex. Eu pensei... Eu pensei... Eu pensei que... As... As florzinhas aqui... É... Fossem... De... De plástico. Igual aquelas que tem em casa de vó mesmo. Caralho, é uma criança, Maria. Que isso. E aqui eu pensei que era fácil. Mas enfim, tá aqui o pódio. De Erex. Segundo... Heitor. E terceiro... Glenda. Uh! Aí chegamos aqui no pós-prova. Depois de ser... Medalhista olímpica aos 13 anos... A fadinha... Foi lá pro apartamento dela... E porque ela é uma criança... Uma criança... Ela falou... Ah... Não estou afim de tomar banho. Porque ela é uma criança... Uma adolescente que fede, pô. Adolescente é chato. Adolescente tem fedor no suvaco, tá ligado? Ela é isso. Só que ao mesmo tempo... Ela é uma heroína nacional... E uma medalhista olímpica. E aí... Isso ninguém mostra, né? Ela não tomou banho ainda. Olha... Prancou a porta. Raíssa, vai tomar banho. Ela passou perfume pra ir jantar... E não tomou banho. Raíssa, vai tomar banho. Ela suou que nem a filha da puta. E aí... Em vez de tomar um banho, né? Que nem um adulto... Fazer isso, pô. Com isso, tá novo. Tomar banho não aqui. Pô, ficar fresco e tudo mais. Tomar banho... Pô, tá maluco, cara. Pô, chatão. Ruizão tomar banho. Passar uma perfumada aqui e já era. Muito coisa de pessoa de 13 anos mesmo. Atleta olímpica. Medalha de prata. Não pode ficar sem tomar banho. Ela pulou a janela pra não tomar banho. Vai tomar banho ainda, vai. Sempre tem aquela coisa clichê, né? O que você fazia quando tinha 13 anos? Ah, eu estava não sei o que lá. Eu estava não sei o que lá. Enquanto ela tá sendo medalhista olímpica. Mas quando você parava pra pensar... É essa porra mesmo. Não é um clichêzão, não é? É isso aí mesmo. Só que você para pra pensar... É essa porra mesmo. Com 13 anos você estava se fudendo pra estudar geografia, pra se fuder numa prova. Estudando Planalto e Planície. Estava com a porra do seu caderno aqui, cheio de anotação merda, porque você não presta atenção na porra da aula. Assim, caralho, mané. Não anotei aquela porra da aula de Planalto e Planície. O professor falou que vai cair, vai valer ponto pra caralho. Aí tu liga pro teu amigo e fala assim, pô, irmão, tu anotou essa merda? Tu amigo que é vagabundo que nem você fala, pô, não anotei porra nenhuma. E aí tu estava se fudendo. Essa pessoa, você se imagina, além disso, sendo medalhista numa modalidade olímpica? Não. Mas ela está fazendo, porque a Raíssa também está se fudendo pra estudar geografia. Ela também não entende geopolítica. Ela não sabe de nada, porque ela é uma criança. Ela está estudando o Era Vargas, sem saber um caralho do que aconteceu. Ai, Vargas, decoreba, tá ligado a decoreba? Então, à tarde, ela está decorando o Era Vargas e de manhã ela está treinando pra ser medalhista olímpica e ultrapassar vagabundo que está há 20 anos tentando. E não consegue. Entendeu com a parada? Esse que é o meu grande que com essa porra. É porque, na média, o adolescente é chato pra caralho. O adolescente é imprestável. O adolescente fica em casa não fazendo porra nenhuma pra ninguém. Só que ela está sendo medalhista olímpica e o apelo dela é fadinha, pô. Pô, é muito absurdo, irmão. Eu fico emocionado até agora. Por exemplo, ela chegando nos lugares, chegar num lugar cheio de adultos, porque pra ela não são atletas, pra ela são adultos. É a tia Sheila, é a tia Carla, é o tio João, são adultos. E todos os adultos, dando abraço, parabenizando essa criança. Entendeu com a parada? Como é que é impossível você pensar nisso? Você já pensou? Você com 13 anos de idade, se fodendo, pra entender cateto e hipotenusa, chegando numa sala e vários amigos dos seus pais. Porra, parabéns, você é um herói nacional. Isso é maluquice. Mas é pra ela não, ó. Geraltietando, vários adultos, mané. Sabe o que é muito doido, o bagulho que eu fico pensando? Você se lembra exatamente dos seus 13 anos? Você se lembra da época, assim, época da escola, talvez uma excursão que você fez, tá ligado? Sempre episódios. Será que a Raíssa vai lembrar dessa porra que tá acontecendo? Ela vai lembrar, ah, teve as Olimpíadas lá, me lembro mais ou menos. Tá ligado? Porque a gente vai lembrar pra caralho. A gente vai lembrar, porra, ela foi campeão, eu lembro de tudo certinho. Ela que viveu o que tava lá dentro, como é que vai ser a lembrança dela? Ah, não, é, eu lembro que eu pulei lá, foi legal. Mas lembro mais ou menos. Ah, foi legal lá. Não vai lembrar direito, porque ela é uma criança. E uma medalhista olímpica que se chama Fadinha. Um outro ponto alto da Fadinha foi o filho do Chorão falando, assim que ela conquistou a medalha. Meu pai... Chorando o Charlie Brown. Meu pai via essa menina andar de skate na internet e falava que ela ia longe. Olha a Raíssa Skate nas Olimpíadas. Aí, pô, geral ficou emocionado, o bagulho viralizou no Twitter, na internet, a porra toda, o bagulho foi espetacular. Só que, algumas horas depois, saiu a notícia. Filho de Chorão diz que pai torcia por Raíssa Fadinha. Mas cantor morreu antes das skatistas começarem a carreira. Ou seja... Confesso, quando eu li isso pela primeira vez, eu dei uma risada gostosa. O moleque, eu não sei se ele se confundiu, se ele inventou, mas não existiu isso que ele falou. O Chorão... Pô... É triste, é triste. É triste. Mas, pô, o maluco inventou... Ai, meu Deus do céu. Caralho. Disse que o pai já via atleta andar de skate e falava que ela ia longe. Acontece que o músico morreu em março de 2013, enquanto Raíssa, que nasceu em janeiro de 2008, começou a praticar o esporte apenas aos seis anos, em 2012. Outra notícia espetacular. Bombapete coloca a Raíssa Leal em Tony Hawk's Pro Skater. Bombapete é o pessoal que edita, até hoje, pra Playstation 2. O PES, né? O Winning Eleven, que era o jogo absurdo. Eles colocam jogadores atuais lá e tudo mais. Eles editaram outro jogo. E olha lá, ó. Mas quanto mais... A cara da fadinha... A cara da fadinha tá uma brincadeira, hein? Isso aqui é uma sacada. Ai, meu Deus do céu. Bombapete não tem como, irmão. Vai estar lá andando, caralho. Fazendo os bagulhos todos. Ai, meu Deus. Muito bom, cara. Espetacular. É isso, rapaziada. Tamo junto. Fadinha, você é absurdamente foda. Eu te amo. Deixa o like. Ativa o sino. Ativa o sino. E é nóis. Vida. Fadinha. 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 Fadinha.